E aí galera, tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo no meu canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma rotina de empreendedora com vocês, tá? Eu tenho algumas coisinhas pra fazer aqui da minha loja. Colocar as tags nas pulseiras, embalar as pulseirinhas, tudo mais. Produzir pulseiras novas. Subir os produtinhos novos que eu mostrei pra vocês já no outro vídeo. Das comprinhas que eu fiz pra minha loja. Deixa muito o seu like, se inscreve aqui no meu canal. Se você caiu de paraquedas, faça a maratona aqui no Fersonete, tá bom? Se você perdeu algum vídeo. Me segue no Instagram também, que eu vou deixar passando aqui embaixo, aqui em cima. Que eu tô postando tudo por lá, tá bom? Aí eu também tenho que embalar dois produtinhos que eu vendia já aqui na minha cidade, tá bom? Então não vai ser com etiqueta, nem a declaração de envio. Porque eu vou entregar aqui na minha cidade mesmo. Então bora pro vídeo que eu tô muito acerta pra mostrar pra vocês tudo que eu vou fazer hoje. Então bora lá. Então gente, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu comprei essa tag aqui de pulseira, sabe? De pôr as pulseirinhas. E eu quero pôr as minhas pulseirinhas aqui. Pra ficar bem personalizadinha da minha loja, colocar o preço atrás. Eu não sei se eu paguei 5 ou 7 reais, foi um dos dois, tá? Mas foi esse preço. Isso vem sem, eu acho. Vem bastantinha. E aqui, ó. Tá o estoque de todas as minhas pulseiras. Ih, deixa eu baixar aqui o computador. Eu quero fazer pulseirinhas novas, tá vendo? Então eu vou colocar as que eu já tenho aqui do estoque. E as novas eu vou produzindo e colocando também, tá? Que eu tenho bastante pulseirinha. E elas já estão aqui no site da Shopee. Essas daqui que eu fiz. E aí eu vou produzir as novas. E subir pro Shopee também, tirar foto e tudo mais. Então vamos embora. Começar. Tchau. 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 Então, gente. Tô colocando essa tagzinha, né? Que eu mostrei pra vocês com o grampeador. Olha o jeito que tá ficando. Que bonitinho, ó. Tem desígano, tem inscrita. Já mostrei pra vocês vários vídeos aqui do canal. Ó, daí essas daqui que são de amizade, eu tô colocando junto, ó. Essa aqui lindinha, doce em florzinha, de três amigas. Tem essa aqui também escrito BFF, que são de amigas também. Aí essa separadinha eu tô fazendo assim, ó. Ai, gente, tá tão bonitinha. Olha essa. Então eu vou terminar aqui de colocar. Tchau. 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 Gente, já fiz elas aqui, ó. Elas ficam assim, tá? Eu coloquei exatamente... Eu queria comprar as tags exatamente pra pendurar elas assim, sabe? Sabe colocar penduradinho? Então agora eu vou separar aqui e organizar. Vou guardar aqui de volta. E ficou uma gracinha, ó. Olha essas aqui que é regulada. Que tem regulagem, né? Ó. As de miçanguinha. Aí as de regulagem, ó. Olha que bonitinho. Tá, agora eu vou ajeitar aqui. Isso foi bastante tag, ó. Agora eu vou produzir também com vocês pulseirinhas novas. Ó, tem bastante coisinha aqui, estremeio, sabe? Então vamos arrumar. Gente, eu tô guardando assim mesmo, tá vendo? Um em cima do outro. E vai indo. Vou ajeitando aqui. Então, gente, guardei tudo aqui, ó. Tá vendo? Um em cima do outro. E aqui atrás tem as tags da... Tem os adesivinhos da minha loja, ó. Tá. Mas então elas ficaram aqui, tá? Ficaram bem arrumadinhas até. Agora eu tô indo fazer a primeira entreguinha de hoje. Eu só vou entregar essa hoje. Esse aqui é os dois conjuntinhos. Então eu só vou entregar essa. A outra não vai ser hoje. Gente, já é de tarde, tá? E eu parei um pouco de fazer as coisas da rotina de empreendedora. Porque me deu uma dor aqui. E aí eu tive que tomar o meu remédio e deitar um pouquinho pra ver se passava dor. Aí agora eu voltei. E agora eu vou mexer com o site lá da Shopee e subir as coisinhas. Eu tentei ontem. Já subi algumas coisinhas. Ih, deu violação, gente. Eu não sei o que eu... Não sei o que eu tô fazendo de errado. Não sei o que a Shopee tá contra eu. Mas eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Gente, agora eu entrei aqui na Shopee, na minha lojinha. E olha o que tá acontecendo. Eu tô subindo as coisas. Lápis, sobrancelha, camiseta de time, camiseta de time, tênis, boné. Gente, tá dando banido e violação. Eu não tô entendendo. E o próprio Shopee tá excluindo minhas coisas. Eu não sei o que eu tô fazendo de errado. Verdade. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês hoje. Não sei se eu vou conseguir subir também. Porque eu não tinha isso antes. É agora que começou. As únicas coisas que eu consegui subir, ó. Que não deu direitos autorais, é... Violação foi o óculos à lupa. Esse boné aqui da Lacoste. A camiseta de time do Brasil e o chinelo. O resto eu não consegui. Mas então, pelo menos esses aqui eu consegui subir pra vocês, tá bom? Também tenho ainda algumas coisinhas de pulseirinha, maquiagem. Preciso subir mais coisas também. Mais produtinhos que eu tenho bastante coisa que não tá aqui. A outra vendinha que eu fiz foi essa carteira aqui da Lacoste masculina, tá bom? Só que eu não vou embrulhar hoje. Porque eu não vou entregar hoje. É, vai ser só nos outros dias. Então, hoje eu só vou deixar ela separadinha, tá bom? Mas ela já tá vendida. Daí quando eu for entregar ela, eu vou fazer outro vídeo de rotininha de empreendedora. É, porque eu tenho outras coisinhas também pra resolver. Pra que eu vou virar a camiseta de frente. E eu tenho ainda aqui produzir as pulseirinhas novas, tá? Eu vou fazer mais pulseirinhas que eu tenho aí bastante tremeio, é, coisinha. É, eu quero fazer pulseirinhas novas. Daí quando eu for fazer as pulseirinhas novas, vai ser no dia que eu for entregar essa daí. A carteira. Aí eu gravo outro vídeo pra vocês, tá? Então, por hoje vai ser só isso. É, eu embalei o pedido e já entreguei também. Já, já subi algumas coisinhas pra Shopee. Que mais? Coloquei as tags nas pulseirinhas pra ficar mais personalizada. Então, esse foi o vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like. E é isso. Um beijo e fique com Deus.